Pensou que meus sentimentos não iam chegar ao fim Mas tudo que nasce morre porque a vida é assim E me vivia zombando, eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Aos poucos tá me empagando tudo que fez de ruim Liga quase toda noite, dela não tô mais afim O que passei tá passando, eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Sofri demais no passado, hoje tô melhor sozinho Sei que ela do meu lado, na tristeza pôs o fim Sorri teu vivo cantando, eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Já bebi muitas cachaças por essa mulher ruim Logo cedo enchi a cara no balcão do botequim Esse mal tô me livrando, eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Aqui termina a toada que foi escrita pra mim E pra toda vaquerama, termino dizendo assim Com outra já tô ficando, eu hoje encontrei chorando Quem ontem sorriu de mim Música Música